Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Todo mundo cheirosinho por aí? Espero que sim! E hoje a gente vai falar do Ares de Giras, descontinuado da Natura, um perfume que foi lançado em 1997 e até hoje deixou muita saudade e ele é um objeto de muita procura entre os colecionadores. É um floral frontal, não sei se vocês sabem, mas ele tem notas de limão tai chi, eu particularmente adoro esse tipo de notas no perfume. Tem umas notas muito gostosas, folhas de pera e principalmente uma delas que é o patchouli. Eu adoro perfumes que tem essa nota de patchouli. Inclusive, esse é da Natura, a Boticário tem um que se chama limão e patchouli, águas da Boticário. É muito gostoso, não se parece com ele, mas me veio na memória por causa da nota de patchouli, tá bom? Então, pra deixar aqui pra vocês, mata a saudade, vamos pedir pra Natura fazer o relançamento. Vai sair o Chirraz. O Chirraz, ele é diferente do Ares de Giras. O Chirraz do frasco vermelho era um chipre. O Ares de Giras, ele é um floral frutal. A Natura vai fazer o relançamento do Chirraz e não do Ares de Chirraz. Mas, quem sabe, se a gente pedir, cruzar os dedos, não vem aí pra gente o Ares de Chirraz, não é? Vamos torcer. Então, pra matar a saudade, um pouquinho do frasco pra vocês. Um forte beijão. A pressão. Até a próxima. Ah, antes disso, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e dizer qual perfume você gostaria de ver no próximo vídeo que eu fizer, tá bom? Eu sou colecionadora, claro que eu não tenho todas as opções, mas os que eu tiver e vocês quiserem, eu farei um videozinho com tanto carinho do mundo, tá bom? Então, tá bom. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.